Vamos lá, uma galera me chamando, Paredão está formado, todo mundo sabe já quem vai sair, né, é o Vini, vem cair aqui fora, Vini, vem, vem rolar aqui fora, não vai ser fácil, mas assim, na minha opinião, o cara que tá merecendo sair pra caramba é o Scoop, estávamos falando, minha patroa e eu, que cara sem vergonha, vai, eu não consigo acreditar que o cara seja tão boa praça assim, e se for, cara, não é nem questão de ser legal, é jogo, né, tá sendo muito luxo, muito lock, porque tipo assim, cara, se o cara jogar, combinar voto, criar estratégia, não quer dizer que tu vai deixar de ser legal, né, isso aí não é, e daí o cara tá dizendo que nunca passa por cima de ninguém, dos princípios dele pra ganhar nada, mas não é passar por cima dos princípios, ganhar o líder, 3, 4, 5 vezes seguidas se tiver que ganhar, isso aí não é passar por cima de ninguém, é o jogo, não, tá muito chato, meu, o negão acerola também, tá me dando uma cansada, confesso, sabe o que que eu acho? Tipo assim, ó, os caras tão muito preocupados com cancelamento, mas muito, a gente já tava no nosso ano, só que esse ano, cara, depois, né, de, tipo, eles verem o que aconteceu com a gente, acho que esse cara com muito medo, e ele tá achando que aquilo ali agrada as pessoas ser o cara legal, o cara que pensa no próximo, mas tá todo mundo com sono, todo mundo cansado desse BBB, e os caras, sem perceber, tão entregando pro Arturo o prêmio, ó, pega e leva embora, porque tá demais, que loucura, meu, pô, a Natália, o cara deu o olho pra ela, ela foi lá, votou no cara, o negão DG, o Scooby, os caras não querem jogar, não, tá muito horrível o cara querer vetar ele mesmo da prova, ele já tentou votar votar nele mesmo, não, isso aí não é um absurdo, não tem cabimento, o cara não tinha que tá ali, eu não sei porque os caras vão pra ali, vocês não precisam, vocês não querem jogar, tem que botar gente que precise, que realmente vai se esforçar pra ganhar o troço que precise, sabe que o erro que tá acontecendo é os caras não precisar de dinheiro, botar nego milionário ali, que tá tudo certo, aí não vai jogar, não precisa. Tchau.